O que é o princípio básico? E se você tem dúvida ou dificuldade, não deixe de ver na descrição desse vídeo aí que tem muita informação boa pra você desenvolver e melhorar seus conhecimentos aí nessa área, beleza? Então vamos ao vídeo. Bom pessoal, antes de mais nada, a gente tem que conhecer os materiais, né? O que são condutores, conhecê-los, pelo menos o básico. Então, como eu ia dizendo, né? A gente tem que saber quais dos condutores são mais eficientes que os outros, tá? E você pode pesquisar essa informação na internet. Bom, eu descobri aqui no Wikipédia alguns condutores. A prata, ela tem 62% de condutividade, o cobre puro em segundo lugar, o ouro em terceiro, o alumínio em quarto. Em alguns locais, alguns estudiosos falam que o ouro é mais condutor, tá? Inclusive por isso que é fabricado os chips eletrônicos. Não sei porque alguns outros falam que ele tá no terceiro lugar, tá ok? Ó, o alumínio com 34%, tungstênio, zinco, bronze e assim sucessivamente. Lembrando que quanto mais puro, mais condução ele leva. Então mais precisão a gente vai ter no material. Então, um condutor de prata, ele é um dos melhores. Em segundo lugar vem o cobre, que é um material barato, que é mais usado hoje, né? Na maioria da construção dos cabos elétricos. Aí que a gente vê por aí. E ao inverso dos condutores, a gente tem o isolante, tá? O que não passa corrente de forma alguma, tá? O isolante tem uma resistência, ou seja, até uma quantidade X de energia ele consegue passar. Mas só que é uma quantidade normalmente muito alta. E normalmente não é atravessada. Só pra vocês terem uma ideia, às vezes uma capa de fio de 220 volts, normalmente o isolamento térmico dela é de 700 a 1000 volts. Então como a gente tá usando 220, vai ser quase impossível ela vazar a tensão, porque a tensão que a gente usa é bem menor do que o que suporta o isolante dela, beleza? Outro item interessante que a gente usa também é a fita isolante, tá? Ela... Aqui não fala o tamanho do isolamento dela, mas normalmente ela isola 1000 volts, tá? Até 1000 volts ela consegue isolar. Mas eu acredito que não chega nem a 1000 volts, não. Eu acho que é menos que isso. Dependendo da situação, ela isola bem menos que 1000 volts. Também é outro isolante, né? Bom, então resumindo. Condutores. Condutores é o dispositivo que passa, que serve pra passar a tensão até o objetivo. Então ele liga um dispositivo a outro. É a conexão. É um cabo, ele é uma trilha. Então ele é o dispositivo onde é que passa de um dispositivo a outro, é energia. Vamos falar agora sobre capacitores. Existem diversos, tá? A gente vai fazer uma pincelada rápida, porque aqui é princípios básicos. Então esse aqui, ó, ele é... Pode ser de tântula ou poliéster, tá? Tem o formato SMD e um formato um pouquinho maior. Aqui é pra você conseguir enxergar, tá? Olha o tamanho desses capacitores aqui. E olha o tamanho desses aqui, ó. Foi aumentando, tá? Hoje tem capacitores menores e maiores que esses, tá? É só pra vocês terem uma noção de como se consegue reduzir com SMD a quantidade, o tamanho do componente. Aqui temos capacitores eletrolíticos, tá? Então, pra quem ainda não sabe, uma das principais funções do capacitor é a carga e descarga de eletricidade, tá ok? Serve pra diversos usos. Então, o capacitor é um dispositivo que ele normalmente armazena a eletricidade, tá? Ele pode servir como filtro também, mas um dos usos principais dele é a carga e descarga de tensão, tá? Esse aqui é o funcionamento de um capacitor eletrolítico, pra vocês entenderem melhor. Um capacitor poliéster, tá? Aqui a forma de leitura, tá? O primeiro algarismo, o segundo algarismo e o terceiro algarismo que multiplica. Então, seria três zeros. 12K. Seria a leitura desse capacitor aqui. Como eu disse, pessoal, é muito superficial, tá? A gente falar, porque senão o vídeo fica muito longo. Funcionamento interno, tá? De um capacitor cerâmico, né? O eletrodo, camada isolante e aqui o disco de cerâmica, tá? Que isola uma placa da outra. E aqui os terminais. É apenas resumindo como é que é um capacitor internamente. Para outros fins de entendimento, depende da forma que você quer entender melhor, você pode levar em consideração dessa maneira. Uma placa de um lado é positiva e outra placa de outro lado é negativa. E no meio dela a gente tem um material isolante. Isso basicamente é o funcionamento de um capacitor. Aqui você pode ver alguns capacitores eletrolíticos, alguns poliéster, poliéster, cerâmico, tá? Bom, aqui então, como eu disse, os capacitores, vários. Aqui a gente tem o formato dele esquemático, né? Pra vocês entenderem. Bom, gente, pro vídeo não ficar muito comprido, tá? E se vocês ainda ficaram com dúvidas, se vocês querem ver o conteúdo aí mais completo, vocês podem ir na descrição desse vídeo. No nosso site tem todos os detalhes. Mais cursos, temos cursos aí de eletrônica básica, entre outros. Você pode ir lá e conhecer, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.